Música Gente, boa noite a todos e a todas. Um abraço da nossa ministra Maria do Rosário, que pediu para vir aqui representando ela e compartilhar com vocês esse momento. Saudar nosso deputado Edson Santos, um grande parceiro na luta pela promoção, pela defesa dos direitos humanos em todo o Brasil, principalmente quando passou lá pelo Ministério, o governo Lula, a Cedir, e dali introduziu no país essa bandeira da igualdade racial. Um grande parceiro nosso. Um abraço da ministra também Edson. Saudar nosso amigo Rodrigo, que conhecia hoje nosso secretário lá de Milófio, com toda a sua equipe. Já marcamos uma conversa lá em Brasília para estabelecer essa parceria dessa questão dos direitos humanos. A luta, o trabalho, o impenso de direitos humanos em Brasil é muito difícil. É uma luta muito difícil. É necessário ter um comprometimento, um compromisso com as causas das pessoas mais fragilizadas, fragilizadas, das pessoas mais vulneráveis, mais pobres desse país. E está na luta há muito tempo, e aqui tem gente que está na luta há muito tempo, sabe o que é o trabalho da promoção e da defesa dos direitos humanos. Quando a ministra Maria do Rosário, no início do governo da presidenta Dilma, Lula chamou a presidenta, chamou a Maria do Rosário, iniciamos toda uma conversa de um grande desafio que estava para ser colocado para esse período. Durante os oito anos de Lula, e o ministro Edson estava lá, contribuindo para isso, políticas públicas foram implementadas em várias áreas do nosso país. Grande parte da população brasileira que estava na linha da proveza passaram a ter acesso a benefícios frutos dessas políticas públicas. Acesso à educação, acesso ao trabalho, acesso à moradia, acesso ao lazer, acesso ao emprego. Muitas e milhões de pessoas, milhares de famílias, passaram a ascender socialmente, a um outro nível de vida, um nível de renda maior. Mas faltava alguma coisa. Lula cobrou da Rosário. Rosário, você tem um grande compromisso agora. Qual que é o próximo passo? Nós criamos políticas públicas na área social, na área econômica. Mas nós queremos que as pessoas, não só tenham só o direito à saúde, à educação, ao emprego, que as pessoas têm que deixar de ser racistas, têm que deixar de ser homofóbicas, têm que deixar de ser intolerantes. Aí vai valer a pena esse trabalho todo de resgate no país da política, da cultura, do resgate da cidadania. A grande marca do governo do Partido dos Trabalhadores, iniciado em 2002 com Lula, e que Dilma continua esse grande trabalho, era esse desafio de disseminar, de implementar no Brasil a cultura dos direitos humanos. de passar a ver uma pessoa idosa, não como uma pessoa inativa, uma pessoa doente, mas uma pessoa idosa como uma pessoa que tem direitos, que tem o direito de ter uma vida saudável e envelhecer com dignidade. de ver uma população em situação de rua, não com elemento suspeito, mas com uma pessoa que necessita de apoio, de política pública. De ver uma pessoa com deficiência, não com uma pessoa doente, não com uma pessoa que tem a deficiência. Deficiente é a estrutura de uma cidade que está doente, que não dá acesso a essas pessoas, aquilo que a cidade oferece. É começar a trabalhar essas questões, quem fala que é a transversalidade dos nossos direitos. E esse era o desafio apresentado Lula e Dilma, a ministra Maria do Rudal. Foi aí que nasceu a ideia de começar a construir a proposta do Centro de Referência em Direitos Humanos no Brasil. E uma das primeiras experiências, junto com o Concaus, e eu quero aqui registrar a presença da turma de Juiz de Fora, Paulo César, Rafaela e Fabiana, que já vinham de uma longa caminhada nesse desafio, de iniciar no Brasil essa discussão de implementar uma Casa de Direitos, onde as pessoas, além do trabalho de defesa dos direitos humanos, de recepcionar, receber denúncias, encaminhá-las, discutí-las, mas também desse trabalho de promover. De promover a cultura dos direitos humanos, a cultura da parte, da solidariedade, do respeito. Moments como esse aqui. Então, é uma política que está em processo de construção. São uns 31 centros de referências no Brasil. Experiências com várias instituições. como a ONG aqui, o Concausa, o IEM em Juiz de Fora, temos o CDDH de Petrópolis, temos uma turma lá no interior do Maranhão, da Associação Daniel Cumboni, na cidade de Timon, como temos lá em Goiânia a Casa da Juventude, temos lá em Brasília a União Planetária, mas temos também parcerias com prefeituras, Terezina, lá em São Leopoldo, Canoas, temos convênios em relações com o governo de Estado, com universidades federais. Estamos experimentando quais são os principais parceiros. E aí, companheiro Edson, você falou uma coisa muito importante. É um grande desafio da sociedade civil brasileira, das organizações em fins educativos, dos movimentos sociais. As melhores experiências desse programa estão acontecendo com as organizações não governamentais, é com as entidades da sociedade civil. E isso nós estamos mostrando a presidenta Dilma. Claro que houve, em alguns momentos, junto ao Ministério do Esporte, alguns outros ministérios, alguns desvios. Como há desvios também em prefeituras, há desvios em governo de Estado, e hoje há todo um processo de penalizar, de punir o desvio de recursos públicos. Mas sabemos que os maiores parceiros, hoje, do governo federal, nesse trabalho de reunir, de congregar, de compartilhar a luta pela promoção e defesa dos direitos humanos, ela se dá através da sociedade civil. A política pública, para ela ser efetiva, ela só acontece se houver a ampla participação da sociedade. E a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência, ela presta muito por isso, de estabelecer um grande diálogo, com a ajuda de deputados do porte do nosso companheiro Edson Santos, outros deputados espalhados pelo Brasil, mas também com companheiros que estão em prefeitura, secretários municipais, mas principalmente com organizações da sociedade civil. E com causa de um grande passo nisso, com esse espaço, e para mim, eu que agradeço já de estar aqui, de poder compartilhar. Estamos construindo esse processo. No início de dezembro, deputado Edson, eu quero fazer um convite a você e a todos aqui. Nós vamos realizar o Fórum Mundial de Direitos Humanos. Havia uma grande reivindicação de se realizar a Conferência Nacional de Direitos Humanos. optamos para fazer um fórum que possibilita que todas as pessoas possam participar. A galera lá na chatuba, com o hip-hop e o funk, pode estar presente para compartilhar com outras experiências do Brasil e utilizar a cultura como um processo de educação em direitos humanos, na defesa, na promoção, na denúncia. Então, vai ser uma grande oportunidade. Convido a todos e espero que o Concausa possa mobilizar, de botar um ônibus, dois ônibus, para a gente caminhar para o Brasil. É desse grande encontro que vai ser o Encontro Mundial. É onde nós vamos compartilhar essas experiências. Porque aqui, estamos reunidos, amanhã estaríamos reunidos em outro município. Nós temos um companheiro que está agora lá na cidade, no interior, que se chama Jequiel, no interior da Bahia, que está inaugurando um centro de referência como esse. Desse jeito, reunindo as pessoas, comunidades ribeirinhas, comunidades quilombolas, comunidades ciganas, pessoas com deficiências de organizações, de idosos. Quer dizer, nesse momento de construir essa proposta, de tornar a questão dos direitos humanos como uma política pública para o Estado brasileiro. é um prazer estar com vocês aqui e vamos ter outros momentos. Adriano, é muito legal de poder compartilhar essa experiência. Conte com a gente, eu acho que, e acredito nisso, quer dizer, a presença de vocês articulados com essa rede que é o nosso centro de referência, que tem colocado o governo federal nessa defesa intransigente da promoção e da defesa do direitos humanos. Eu agradeço a todos, uma boa noite. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto